Olha só, em Rio Preto foram ouvidos pelos integrantes de uma comissão da Câmara Municipal o ex-secretário de Trânsito da cidade e o diretor operacional de uma das empresas que fazem o transporte coletivo. Essa foi a primeira oitiva dos trabalhos da comissão que está investigando a qualidade do serviço e também se houve algum tipo de beneficiamento na última licitação. Acompanhe na reportagem. O primeiro a prestar esclarecimentos foi o ex-secretário de Trânsito de Rio Preto, Aparecido Capelo. Durante meia hora ele respondeu as perguntas dos vereadores mas não soube dar detalhes porque disse que não participou da elaboração do contrato de concessão das empresas. Eu assinei o contrato, eu assinei o edital, agora foi tudo elaborado ali com essas pessoas que eu mencionei e a assessoria da loja de trânsito do Paraná. A comissão especial de inquérito está investigando supostas irregularidades no transporte coletivo urbano em Rio Preto. O presidente da SEI, Anderson Branco, afirma que recebeu denúncia informal de que o contrato de concessão do transporte coletivo urbano de passageiros de Rio Preto foi elaborado com a finalidade de favorecer na licitação as empresas vencedoras. Nós vamos estar avaliando essas oitivas de hoje e vai estar integrando as novas pessoas que a gente vamos chamar. Além disso, o vereador aponta que há reclamações por parte dos usuários sobre a diminuição no número de ônibus nos horários de pico e de que a nova concessão do transporte coletivo, que abrange contrato com as empresas, não trouxe melhorias no atendimento aos usuários. Reclamações também quanto à questão da acessibilidade, ao reajuste da tarifa acima da inflação, desvio de função por parte dos motoristas, superlotação e atrasos nas linhas. Todos esses questionamentos foram feitos com base nas reclamações e denúncias dos usuários do transporte coletivo de Rio Preto. Há duas semanas, integrantes da comissão vieram aqui até o terminal rodoviário e conversaram com quem mais sofre com este problema, os passageiros. Superlotação simplesmente de manhã e à tarde. Ah, tá péssimo, né? Por quê? Porque tem pouco ônibus, o preço aí sobe, mas pô, mais onze aí não põe. Tem vezes que a gente tá no ponto de ônibus, o motorista passa reto, tão lotado que tá. Aí você chega atrasado no emprego. Por exemplo, a parte da sensibilidade totalmente inadequada, nós acompanhamos cadeirantes nas situações, nos banheiros inadequados, situação de risco, o que diz de pessoas usando drogas naquele local, segurança mínima possível, um guarda pra todo aquele terminal, enfim, constatamos todos, qualquer tipo de irregularidade naquele local. O segundo ouvido na primeira oitiva da comissão foi o representante de uma das empresas que fazem o transporte na cidade. Mesmo com o recesso parlamentar, os trabalhos de investigação e oitivas da comissão devem continuar. O objetivo da comissão é acelerar, pois a população clama por uma resposta, e esse é o nosso papel. E acredito que até o final deste mês, uma nova rodada de depoimentos, com base nos subsídios e informações trazidas, nós devemos promover até o final deste mês. Olha, eu mesmo já estive fazendo reportagem em Rio Preto, mostrando a situação do transporte público da cidade. A questão da qualidade dos ônibus não é das piores. Aracatuba tá muito pior do que Rio Preto. Mas, por outro lado, é superlotação. O povo vai que nem sardinha enlatada, como sempre eu gosto de dizer. Vai entrando mais gente, mais gente, mais gente. O povo vai na escada, pendurado. A situação é complicadíssima. Então, tem que ter realmente esse tipo de investigação, não só para entender como foi todo o processo de licitação, mas também para mostrar se teve ou não melhorias para a população. As próximas oitivas estão previstas aí para a última semana de julho. Devem ser convocados um representante da Circular Santa Luzia e também um representante do consórcio Rio Preto. Devem ser convocados um representante da Circular Santa Luzia e também um representante da Circular Santa Luzia.